E aí galera, beleza? Tranquilo? Bom, o pessoal sempre chega e me pergunta Ricardo, o que que precisa ter numa bike de trilha? Bike de trilha é caro, Ricardo? Bike de trilha tem que ser bike de marca e coisa e tal? Não! Vamos fazer um review hoje pra vocês aí de o que é necessário pra você ter numa bike de trilha Tipo assim, nesse caso eu vou mostrar uma bike custo-benefício, gente Uma bike legal, uma bike que vai te atender numa trilha e não vai deixar na mão Segue a vinheta! E aí galera, antes de começar esse vídeo Quero deixar um salve aí pro pessoal que pediu O Jorge Luiz de Paula Silva O Enzo Joste E o João Vitor Donato Segue o vídeo! Seguindo aí com mais um review do Ricardinho Hoje eu tive uma ideia de atender assim As dúvidas de grande parte do pessoal que me procura Fala, Ricardinho, o que que precisa aí pra ter uma bike pra fazer trilha? As bikes de trilha é caro e assim por diante Bom gente, então hoje aqui eu peguei uma bike produção assim No Series, ou seja, elas são montadas Eu fiz isso daí justamente gente, de propósito Por quê? O que é interessante você ter numa bike de trilha? Eu julgo gente, basicamente três itens básicos, tá? Dentro de uma bike de trilha Primeiro, transmissão gente A transmissão de uma bike de trilha Eu julgo que Deve ser no mínimo de 24 marchas Por quê? Aquela questão do cubo da transmissão de 21 A catraca ser de rosca e assim por diante Nesse caso aqui A gente tem uma configuração bem legal De 27 velocidades, tá gente? Nesse caso, essa bike foi desenvolvida Basicamente pra trilha Num K7 Sun Race de 11,40 É um K7 bem legal Um custo-benefício bem massa Vocês vejam aí, câmbio traseiro alto Não precisa ser aquela monstruosidade, tá gente? Pé de velhinha ali, ó Shimano Top Triplo, tá gente? Então 27 marchas é o canal Mas com 24 você já se vira, gente Outro item que o Ricardinho indica aqui, gente Que seja interessante pra você ter uma bike de trilha É o freio hidráulico, gente Porque você tá descendo numa ladeira Com um declive assim bem acentuado Você precisa ter uma frenagem Uma pinçada legal Que tenha assim uma compressão massa Então o terceiro item que o Ricardinho indica aí Pra uma bike de trilha É a presença do freio hidráulico Seguindo na ideia O terceiro item que eu sempre julgo muito importante, gente Pra uma bike de trilha Suspensão dianteira Com trava No caso dessa daqui Ela tem uma trava remota Tá? Uma suspensãozinha bem legal Essa suspensão, gente Ela equipa alguns modelos da Calloy Que nem a Calloy Expert Comp A Cayena Comp No caso aqui é uma suspensãozinha hidráulica Da Zoom, tá? Uma suspensão modesta Mas bem funcional Outra coisa, gente Bom, os três itens básicos que eu julgo São esses aí Mas a presença de um quadrinho de responsa É interessante No caso do quadro em questão Nós usamos aqui um Absolute Prime Eu gosto muito desse quadro Por quê? É um quadro que já vem cabeamento interno É um quadro aqui que tem O triângulo traseiro bem estreito aqui, gente Ele tem uma boa pegada É um alumínio leve, tá? Mas vocês veem que não é nem um quadro assim Um absurdo de caro E olha aqui outra coisa interessante desse quadro, gente Que eu gosto muito Ele aqui é post-mountain Ou seja A pinça traseira fica na parte interna do quadro Que isso é uma tendência de várias montadoras aí Pra 2018 Outra coisa Dianteira aqui, ó Tem pered Ou seja Ele é cônica na dianteira Mas é bem legal, gente É um quadrinho massa E não é uma bicicleta muito cara Então nesses quesitos que eu tô mostrando pra vocês Vocês não precisam ter uma bike aí De renome mundial E coisa e tal E tal e tal Uma bike dessa aí Que a gente tá apresentando Ela gira aí na faixa Entre dois e meio e três mil reais Não é um valor muito Muito brutal aí Pra uma bike de trilho E é uma bike que já não vai te deixar na mão E outra coisa, gente Depende do ciclista Ele vai dar pau em muito canhão Com essa bike aí, tá? Então é aquela ideia Você não precisa de muito Pra você fazer sucesso na trilha Mas lembrando que a trilha Não é aquela questão Você dá pau nos outros não, tá, gente? A essência do pedal É diversão no grupo aí E fazer o que ama Pedalar, tá? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um review do Ricardinho Quero deixar um abraço especial aí, gente Pra minha galerinha do pedal urbano, tá? Aquela galerinha Minha família do pedal Que toda segunda-feira Tá comigo nos pedais da Dias Bike aí E lembrete, gente Toda sexta-feira Tem trilha da preguiça Aqui na Dias Bike E a gente vai ter uma surpresa aí Pra essa sexta-feira Que São Pedro não tá cooperando, gente Tá chovendo demais Nós vamos trazer uma surpresa nova pra vocês Mas é aquela ideia Trouxe essa bike massa aí pra vocês Tentando tirar aquelas dúvidas básicas De uma bike de trilha Vamos deixar a curtidinha no canal aí, gente Fomentar que esse canal é pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto Tchau 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 Tchau